Olá família, sejam todos bem-vindos. O que você leu aqui no título é verdade, os 7 minutos acaba de perder um integrante e é isso que eu vou falar no vídeo de hoje. Eu vejo que tá rolando uma repercussão muito grande sobre isso e nesse vídeo eu quero falar sobre isso e no final eu quero dar a minha opinião e o meu comentário sobre tudo isso que aconteceu. Mas pessoal, eu queria te pedir que você deixasse um like no vídeo aí e assistisse até o final para que você entenda tudo que eu vou falar aqui. A pessoa que não faz mais parte dos 7 minutos é o Sidney Scasso. Eu sei que você pode ter se emocionado agora, assim como eu, quando eu fiquei sabendo dessa notícia. O Sidney Scasso é um cara que marcou muito todos nós, né? Sidney Scasso nos beats, nerd hits. Você se lembra, né? Marcou muito a gente. Só que a partir de agora ele não vai mais fazer parte. O Sidney se pronunciou, o Lucas RT se pronunciou e eu vou trazer tudo aqui para você agora. O Sidney fez uma postagem no seu Instagram e aí ele disse o seguinte, como vocês viram, não vou participar do drop dos 7 minutos. Todos que irão participar são extremamente talentosos, por isso desejo sucesso demais. E agora, meus amigos, o Sidney contou tudo o que aconteceu. E agora eu estou tendo que me motivar a seguir em frente, a buscar um norte, um rumo, o que fazer, o que pensar. É difícil. Quando eu entrei nessa vida de música, eu imaginei que é porque eu sempre fui um cara muito de equipe, de família, de estar junto. Eu sempre fui um cara que pergunta demais, que está ali batendo, 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 chamando, chamando, chamando. Vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Eu sempre fui muito assim e eu queria muito essa identidade de família, mas realmente é difícil. O trabalho é trabalho. Muitas vezes a gente acha que faz parte de uma família e a gente não faz parte. Muitas vezes a gente se sente como parte da família mesmo e a gente é só um beatmaker. Apenas isso, a gente não é família, sétima legião. A gente não é... Não, só beatmaker. Apenas um beatmaker nos sete minutos. Só isso. O Cidnes Cássio dos sete minutos era... Pô, animava vocês. Era o Cidnes Cássio, tá ligado? Tinha sete minutos, tinha Cidnes Cássio, era hit. Vocês iam amar, tá ligado? E agora não existe mais isso. Agora é só Cidnes Cássio. O amor na voz do Lucas, do Pedro, do Pablo, do Gabriel. Se acabou. Porque a gente nem conversa mais. Ninguém mais conversa. Eu não converso com ninguém mais dos sete minutos. Tipo, eu não vou culpar ninguém. Não vou falar que ninguém tá errado. Só tô falando pra vocês como que é a realidade agora. E agora quando eu ouço as músicas, quando eu ouço o meu nome... Antigamente eu ficava... Nossa, a gente é zica. Agora eu não sei mais o que eu sinto. Não sei mais o que é o Cidnes Cássio nos sete minutos. Não sei mais o que é o sete minutos pra mim. Não sei mais quem eu sou em relação a tudo isso. Não sei. Eu tava lá desde o primeiro Nerd Hits. Desde quando a gente começou. E tipo assim... Eu agradeço muito ao Lucas, ao pessoal, por tudo que a gente construiu. Eu só tô me expressando mesmo como eu tô me sentindo. Mas eu agradeço muito a todos eles. Porque a gente construiu muita coisa. Eu tô muito feliz com o que eu me tornei. Eu consegui transmitir bastante emoções em tudo que eu fiz. E eu tô realmente satisfeito e feliz com isso. Mas... É... É um pouco triste você ver tudo isso acontecendo diante dos seus olhos. Quando você tá... Tipo... Quando você tava full motivado a fazer várias... A fazer vários beats épicos. A lançar várias paradas pra tocar o coração de vocês. Aí de repente isso se desmorona na sua frente. É um bagulho assim... Só quem vive sabe como é... Obrigado? Mas enfim... Vamos pra frente. Vamos pra cima. Como você pode ver... O Sidney ficou muito triste. Porque trabalhar com 7 minutos deve ser uma emoção muito grande. O cara foi o primeiro a fazer o Nerd Hits. Se dedicou pra caramba sobre isso. Mas agora eu quero trazer pra você... A fala do Lucas RT. Lucas RT contou tudo. Te liguei. Na realidade não aconteceu nada entre eu e o Sidney Scassio. Tipo... O que rolou é que o Scassio não trabalha mais por 7 minutos. E como eu sou o dono e eu contrato as pessoas... Quando também tem que demitir alguém sou eu, entendeu? É basicamente isso. Não tem treta. Inclusive... Pra que não fique em pontas soltas... Porque eu vi muita gente falando... Que eu tinha que dar uma explicação do que tava acontecendo e tal. Gente, é que na realidade... Isso é uma coisa profissional... 100% voltada pro trabalho. E esse tipo de coisa não vem a público, mano. Eu não comento isso. Tipo... Em outros momentos já houveram outros profissionais que entraram... Ou saíram dos 7 minutos. E que a gente não vê a público falar sobre isso, entendeu? Já teve editor que saiu dos 7 minutos. Já teve engenheiro de mixagem que saiu dos 7 minutos. No caso agora o Scassio que era o nosso beatmaker... Saiu dos 7 minutos e tipo... São coisas que acontecem... Coisas da vida 100% profissionais. E é isso. Tipo... Não tem muito o que vir dar explicação e tal. Porque as razões foram profissionais. E a gente se acertou de uma maneira profissional. E é... Tipo... Como sempre foi. Basicamente é isso. Tipo... Pra não ficarem também dizendo que eu deixei ponta solta ou que tal. É que... Tipo... Não cabe... Então pessoal. Agora eu quero trazer o meu comentário sobre tudo isso. Eu resolvi fazer esse vídeo... Porque eu vi que muita gente tava... Sendo muito maldosa nos comentários... Em relação a isso. Eu sou um fã do Lucas... Do Gabriel Rodrigues... Sou um fã dos 7 minutos... Sou um fã do Sidney Scasso. Em breve vou reagir aos raps dele aqui. Eu entendo pessoal... A frustração que o Sidney está. Imagina... Você trabalhar com 7 minutos... O maior canal de rap de anime do Brasil. Os caras tem quase 10 milhões de inscritos. Todo mundo curte. Todo mundo gosta. É um prazer muito grande fazer parte disso. E é natural que o Sidney se sinta mal quanto a isso. É normal. Quando eu trabalhava no meu último emprego... Quando eu fui demitido... Eu fiquei mal. Eu pensei... Cara... Aonde foi que eu errei? Eu procurei dar meu melhor. A gente entende esse sentimento. E agora eu quero falar sobre a fala do Lucas RT. Gente... Eu não sei da onde vocês estão achando polêmica sobre o vídeo do Lucas. Não sei aonde que vocês estão querendo achar o que. Vocês querem achar pelo em ovo. O Sidney era um beatmaker dos 7 minutos. O que eles tinham entre eles pessoal... Era uma questão profissional. Imagina você se você tem uma empresa. Você tem um restaurante. E você tem um garçom. Aconteceu alguma situação... E você teve que demitir seu garçom. E agora... Você é o pior ser humano por isso? Você é uma pessoa malvada por isso? Não. Você teve que demitir. Isso faz parte da vida. Isso faz parte das empresas. A contratação. Bem como a demissão. Se aconteceu algum problema... Tem que se demitir. Faz parte. Eu vejo pessoal que vocês estão querendo olhar o Lucas como se fosse um cara malvadão. Meu Deus. Não, mano. É uma questão profissional. Um dia eu quero ter um editor. Um dia eu quero ter um thumbmaker. Eu não tenho hoje ainda. Por questão financeira. Mas quando eu tiver... Se acontecer alguma situação... Eu vou dizer... Mano. Não dá mais. E aí? Eu vou ser o pior ser humano por conta disso? Eu acho pessoal que vocês tem que se acalmar um pouquinho. Vocês às vezes não compreendem as coisas direito. E vocês vão com muita sede ao pote. Com muita raiva ao pote. Para querer cancelar as pessoas. Eu compreendo a frustração do Sidney. Claro. Quem não quer trabalhar nos 7 minutos... Mas é compreensível a decisão do Lucas. Deu um problema. Vamos terminar. Faz parte. O Sidney é um cara talentoso. Ele vai trabalhar com vários outros youtubers aí. E o canal dele também. Que está bombando. O cara show de bola. Ele vai conseguir cada vez mais sucesso na vida dele. Quem sabe que um dia o Lucas não contrata o Sidney de novo. Vamos se acalmar, por favor. Vocês estão muito nervosinhos para o meu gosto. Vocês têm que entender que um canal do YouTube é uma questão profissional. Eu sei que para muitos de vocês o YouTube pode parecer uma brincadeira. Pode parecer um hobby. Só que não é. Os youtubers pagam luz através do YouTube. Compram comida através do YouTube. Pagam aluguel através do YouTube. Pagam funcionário através do YouTube. Isso aqui, gente. É uma profissão para muita gente. Música Música Legenda Adriana Zanotto